Música 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 Amos O ou não vai passar me lá O na Mampaguia O ou não vai passar O que vai passar? O ou não vai passar? Vai aviço, vai aviço, vai Mas é porque Mas é por quê? Mas se disso é Se becala Se becala Para ver doce Para ver doce Se befuma Parece fuma e só é cansado Bacolê-lê-jahouba Bacolê-lê-lê Lume-lê-lê-lê-lê Lume-lê-lê-lê-lê O colo-lua-vos-mangate Aleluia Bacolê-lê-lê 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 E-m-y-a-n-i-so E-m-y-a-n-i-so E se be-lê-lê Bacolê-lê-lê O colo-lua-lê-s-u C-u-ane-lê Quando me há Quando me chamam Isibele Aleluia Isibele Isibele Salam Amor Yesus Siluane Siluane Wogun Shabbat Wogun Shabbat